Posição de tiro, últimas orientações do instrutor e fogo. Dá só uma olhada neste aqui. O GCM Vaz foi o responsável pelos tiros, bem na altura do peito, hein? Esse é o trabalho que a gente teve na GPEC. É o resultado do nosso trabalho, é o resultado do nosso ensino lá. Administrado pelos excelentes professores e instrutores que estão lá. Nosso objetivo lá é profissionalizar e oferecer o melhor serviço à população. Essa qualificação que nós estamos fazendo é para defender mais a população e, no momento de ação, ter uma pronta resposta. Com uma mira dessas aí, a população pode ficar tranquila? Sim. A população de bem pode ficar tranquila. Quem não é de bem, quem é bandido, é que tem que se preparar, porque a GCM está se preparando para enfrentar o crime mesmo. Vinícius também passou no teste. O agente prisional está pronto para agir em qualquer situação de perigo nas penitenciárias. Dentro do sistema, cada dia mais estamos passando por esse tipo de treinamento. Temos que fazer um bom trabalho para a sociedade, tá? Bem como para familiares e outras situações. O necessário é a gente estar sempre com o treinamento em dias. Em caso de alguma ocorrência, algum distúrbio dentro da unidade prisional, que estejamos prontos, né? Para conseguir o mais rápido possível a gente sanar aquela dificuldade dentro das unidades, hoje dentro do Estado de Goiás. Doze agentes prisionais e onze guardas civis metropolitanos fizeram o curso. Um aprendizado a mais para quem trabalha diretamente com a segurança. Os agentes prisionais já fizeram o curso de calibre 12. Com o golpe, hoje está aprimorando com a guarda civil metropolitana, porque o treinamento leva a perfeição. Resolvi atirar também. Para minha segurança, eu tive que colocar colete balístico, abafador e óculos. Como nunca tinha pegado numa arma antes, recebi algumas instruções ali mesmo. Disparou, manobra e dispara novamente. Já pode ir? Pronto. Manobra. Boa. Boa, manobra. Boa. Muito bom. Bom, agora, travar a arma aqui. Vamos lá ver como é que foi, né? Vamos lá ver a conferência no impacto agora. Vamos conferir agora, saber o resultado desse meu primeiro tiro. Marcelo, muito bom disparo. Você conseguiu o seu primeiro disparo ao vejar o braço do seu oponente e depois finalizou com um disparo na cabeça. Com certeza isso aqui vai ser um velório de caixão fechado. Finalizaria o inimigo. Com certeza o seu combatente aí, o seu rival, estaria eliminado numa situação dessa com um velório com o caixão fechado. Tá aí. Nada mal, então. Minha primeira experiência. Até o Magrão, nosso cinegrafista, arriscou. Só que não foi muito bem, não. Tô com aquela árvore lá em cima. Lá em cima. Se tivesse passado. Eu fui muito longe agora. É melhor a gente esquecer isso e deixar com quem sabe. A população tem temor da situação de coisa que não conhece. A partir do momento que você tem o conhecimento, sabe como o equipamento funciona e o que pode causar aquilo, o temor vai diminuindo, mas a habilidade vai ficando. Tchau. 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 Tchau.